A programação da CPI da Covid sofreu uma reviravolta hoje. Minutos antes do início da sessão, o advogado Marcos Tolentino alegou que não poderia comparecer por estar internado com sequelas do coronavírus. A cúpula da CPI confirmou então a oitiva do motoboy da VTClog, Ivanildo Gonçalves da Silva. Ele foi responsável pelos saques milionários em espécie da conta da VTClog e aos senadores. Afirmou que sacou de uma só vez 400 mil reais no banco. Ivanildo Gonçalves tinha sido convocado para depor ontem, mas conseguiu um habeas corpus do STF. Hoje ele resolveu falar sobre sua função na VTClog, empresa contratada para armazenar e transportar insumos, inclusive vacinas, para o Ministério da Saúde. A pedido da VTClog, Ivanildo fez saques em dinheiro que somaram quase 5 milhões de reais. A CPI, ele afirmou que já sacou mais de 400 mil reais na boca do caixa. Uma vez eu saquei um valor de 400 e poucos mil. 400 e poucos mil. Na boca do caixa? Na boca do caixa. Quanto? 430 mil, provavelmente. 430 mil na boca do caixa. Esses 430 mil foi na caixa econômica do aeroporto. O volume em dinheiro deixou o senador Omar Aziz espantado. A empresa liga para o gerente do banco e manda dizer que vai sacar um valor tal no dia tal. Tem que dar 24 horas antes, 48 horas antes. E o valor de 430 mil não é entregue ali na frente de todo mundo. Ivanildo negou que entregava o dinheiro a terceiros e que fazia os saques quase que diariamente para pagar boletos da VTClog. Ontem, a CPI apresentou indícios de que a empresa pagou contas do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, acusado de ter cobrado propina pela aquisição de vacinas. Ivanildo disse que não sabia quem era beneficiado por seus pagamentos e o senador Humberto Costa reagiu. Ele pode ter pagado cartão de crédito de político, pode ter pagado cartão de crédito de funcionário do Ministério da Saúde, pode ter pagado aluguel de casa de parente de político. E ele não tem culpa não. O senhor não tem culpa de nada. Então, isso aí não está resolvido com o depoimento dele não. Nós temos que fazer esse percurso que ele fez, cada vez que ele foi ao banco, tá certo? Nós temos que saber quem foi beneficiado por esses pagamentos. Aos senadores, Ivanildo Gonçalves afirmou que ia constantemente no Ministério da Saúde. É sobre este assunto que falaremos no próximo bloco do seu jornal. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.